Ele está de volta, programa Xalala, na comunicação do apresentador André Sperchi, comunicação Noni Moraes, e também na comunicação do Marcelo Marizia, no comando do programa Xalala, DJ Slupe, ouça o recado dos comunicadores do programa Xalala, que vão agitar o seu rádio. Salve galera, aqui quem está falando é o Marcelo Marizia, e eu estarei com a galera do Xalala, ainda 98.1 FM, a rádio da galera. Um abraço com cheio de Marizia. E aí rapaziada, meu nome é André Sperchi, e eu estou junto no programa Xalala, na 98.1 FM. Se liga lá rapaziada, é nóis. Falou, abraço. Em Kenoni Moraes, eu faço parte da equipe do programa Xalala, que vai estrear logo em seguida na 98.1. Aguardamos todos vocês lá, um grande abraço. Olá galera, aqui quem fala é DJ Slupe, quero convidar todos vocês para curtir eu e minha turma do programa Xalala, na 98.1 FM, a partir de abril. É isso mesmo galera, a partir de abril, eu e minha turma do programa Xalala, vamos estar na... A nossa rádio galera, valeu, tamo junto! A nossa rádio galera, valeu, tamo junto!